E você está no canal C3N Retro, onde você vai encontrar o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Rangel. E como prometido, aqui está a segunda parte dos filmes que quase todo mundo esqueceu. Muito obrigado pelos comentários e dicas de filme na primeira parte. A segunda parte já estava pronta e a terceira parte também. Então vou pegar os comentários, por isso continuem comentando e dando dicas aí pessoal, que eu vou pegar os comentários e dicas de filmes da primeira parte, da segunda, da terceira e fazer uma quarta parte inédita. É uma repostagem de vídeos, então pessoal vai ter parte inédita aí, continuem comentando. E sem mais delongas, encontro vocês lá no final do vídeo. E vamos começar com o inscrito Jean Santos, que nos lembrou do filme A Cura de 1995, que eu lembrei pessoal, que passaram pra mim na escola esse filme, inclusive pra mim fazer um trabalho escolar. Eu vou colocar aqui pra vocês um pedacinho do trailer, com aquela voz pessoal, que tinha em todos os trailers, pra vocês bater aquela nostalgia logo de cara aqui no vídeo. Eric, um garoto solitário que atravessa todas as barreiras que o preconceito ergueu e se torna amigo de seu vizinho Dexter, que tem AIDS. Quando os dois garotos lêem que um médico de Nova Orleans descobriu a cura da AIDS, tentam chegar até ele para conseguir a cura. E o inscrito Vicente Clementino de Oliveira nos lembrou, inclusive muito bem lembrado, do filme Sempre Amigos. Que filme bonito. Max, de 14 anos, vive com os avós e tem dificuldade de aprendizado, desde que testemunhou o assassinato de sua mãe. E por isso, sofre bullying dos colegas. Kevin, muito inteligente, mas tem uma doença que o impede de se locomover. Ao se mudar para a vizinhança de Max, eles se tornam grandes amigos e juntos enfrentam o preconceito das pessoas à sua volta. E uma curiosidade, o garotinho Kevin do filme é o ator Karen Cowling, irmão do Macaulay Culkin, que esqueceram de mim. O inscrito Sobrevivente Alpha nos lembrou do filme O Resgate de Jéssica, baseado em fatos reais. É aquele filme, pessoal, que a gente fica agoniado assistindo e esperando o final que dê tudo certo. O bebê de um ano e meio cai dentro de um cano de água desativado na casa de sua tia. Durante 58 horas, os pais acompanham as tentativas de resgate de Jéssica, presa ao cano de 20 centímetros de diâmetro, a cerca de 6 metros de profundidade. E agora, cenas reais do verdadeiro resgate de Jéssica em 1987. A Jéssica ficou com uma cicatriz na testa e aqui é ela adulta, dá pra ver a marca da cicatriz ainda, mas graças a Deus terminou tudo bem. E só da gente rever essa máscara já dá arrepios. Vários inscritos lembraram deste filme, como Danilo Colessa, o inscrito Valmir, o Alex Paz e o inscrito Ricardo Cesaro lembraram da Fortaleza de 1985. É um filme australiano que conta a história de um grupo de crianças moradoras de uma aldeia que tem sua escola invadida e junto com sua professora são sequestrados por um grupo de mascarados e presos numa caverna no meio da mata. Era um filme que dava medo, aquelas máscaras davam uma má impressão, um arrepio, né? Um filme de suspense psicológico, pessoal. E só nos anos 80 que você vê isso aqui, ó, criançada com machadinha, com arma na mão. Hoje não tem mais isso não, né? Apontar arma pra criança, jogar criança. E, pessoal, o maior fake news da história começou aqui, ó. Cinema em Casa, um filme pesado pra criança. Sim, eles não, tratando a turminha do barulho, essa criançada. Tipo o Macaulay Culkin, esqueceram de mim, lidando, brincando, se divertindo com os bandidos que queriam invadir sua casa. Você vai ver agora, no Cinema em Casa, uma galerinha super esperta entra na maior roubada. Botes no fogão, todos eles. Mas nada de pânico, o negócio é se controlar e partir pro ataque. É, seus bandidos, essa vai ter troco. Temos que lutar contra eles porque somos a maioria. A Fortaleza, com Raquel... E a inscrita Renata Souza Silva nos lembrou do filme Abracadabra. Esta terça, as bruxas estão soltas na sua sessão da tarde. E para tentar se livrar dessas leiticeiras, essa turminha vai enfrentar muitos perigos. Despe, despe o meu irmão e vai! E na mesma pegada, a inscrita Tamara Raquel nos lembrou do filme Convenção das Bruxas. E esse aqui chegou a dar até medo. Bruxas só trabalham com mágicas! E elas não perdem tempo. Você já vai ganhar. Conheça seus mistérios. Eu acho que você vai gostar. E suas manias. Não faz isso. A Convenção das Bruxas. Você está maldiçoada! No Cinema em Casa, daqui a pouco, no SBT. E a inscrita Leila Santos e o inscrito Zeca Aguilar nos lembraram do filme O Feitiço de Áquila, de 1985, que infelizmente nunca mais passou no Cinema em Casa ou Sessão da Taga. O bispo de Áquila descobre que sua amada está apaixonada por um cavaleiro. E, ciumado, o bispo lança uma maldição sobre o casal, na qual, durante o dia, ela se transforma em falcão e, à noite, o cavaleiro toma a forma de um lobo. A única esperança do casal é o amigo Filipe, conhecido como o rato, o único que conseguiu escapar das muralhas de Áquila. Um jovem fugitivo. Eu não tenho honra e nunca terei. Uma linda mulher. Um corajoso cavaleiro. Envolvidos numa terrível maldição. O Feitiço de Áquila. Uma fantástica aventura. Nesta peça, em temperatura máxima. Vários inscritos lembraram como Raimundo Ribeiro do Nascimento e o Bar do Gaúcho do filme Mulher Nota 1000. Dois adolescentes resolvem criar a mulher ideal no computador, mas um acidente elétrico faz a sua nova criação virar realidade na forma de Lisa. Uma super-humana amável, extremamente bonita. Com a ajuda de Lisa, os meninos aprendem a se vestir na moda, passam a dirigir um porte e ganham coragem para enfrentar os brigões da escola. Só que ninguém pôde saber da existência desta mulher. Especialmente o malvado irmão mais velho de um dos garotos. Filme muito engraçado de 1985 e vale ressaltar que o ator Robert Down Jr., nosso querido homem de ferro, faz parte do elenco. O inscrito João Thiago nos lembrou do filme de 89 com Tom Hanks, Meus Vizinhos São Um Terror. Ryan Patterson mora em um típico subúrbio americano e nota algo errado com os novos vizinhos. Eles raramente são vistos durante o dia e fazem barulhos suspeitos à noite. Após o desaparecimento de um velhinho, Ryan resolve investigar a estranha família. Tom Hanks resolveu investigar os seus novos vizinhos. Só não fazia ideia do perigo que estava correndo. Meus Vizinhos São Um Terror. Temperatura máxima neste domingo, uma da tarde. E para finalizar, muitos inscritos me pediram para lembrar do filme Namorada de Aluguel, como o meu xaraki Renan Santos. Ronald Miller é um jovem que cansou de ser visto como perdedor na escola. Quando uma menina popular precisa comprar um vestido, ele vê a oportunidade de pagar a garota para que ela se passe por sua namorada. Olha, a gente vai fingir que está junto, mas nada de segurar a mão e nada de beijos. Eu tenho minha hora de almoço livre. Mas isso não é o nosso trato, eu preciso de mais retorno no meu invés. A partir de então, Ronald passa por confusões e dilemas tentando se enturmar com os populares. Filme com o Patrick Dempsey, que era feio em que doía na época. Aí ficou velho, ficou galã, pessoal. Dr. Shepard de Grey's Anatomy e Amanda Patterson, que teve uma carreira conturbada e faleceu em 2013 por overdose. Seu lado, meu lado. Cara, isso aí é besteira. Já é difícil a gente ser a gente mesmo. Esses filmes aqui a gente nunca esquece. Esqueceram de mim, meu primeiro amor. Pessoal, marcou nossa geração, Macaulay Culkin. Mas olha a cara do moleque aqui, pessoal. Meu pai. A inscrita, Edi Cleide da Silva, nos lembrou do filme Anjo Malvado, de 1993. A mãe de Merck morre e ele vai morar com seus tios e o primo Henry. Acidentes estranhos ocorrem após sua chegada e Merck sabe quem pratica as atrocidades. Só não será fácil para o garoto provar que o culpado é um membro da família. Anjo Malvado é baita de um filme, merece ser revisto, pessoal. Especialmente por ter atores mirins como protagonista, né? Todo mundo acha que se trata de um filme lindo e mágico. Ai, rapaz, e o Macaulay Culkin bota o terror aqui. Uma criança cruel, violenta, levando sua loucura além dos limites. Por acaso acha que é uma brincadeira? Macaulay Culkin é o Anjo Malvado. Filme inédito. Hoje, em tela quente. Oferecimento, novo vídeo estéreo sharp. Grava seis horas com qualidade de duas. E o canal Trequinho nos lembrou de outro filme de Tom Hanks, Splash, uma sereia em minha vida, como o Tom Hanks marcou os anos 80 e 90. A minha vida inteira eu venho esperando por alguém e quando eu encontro ela é um peixe. Ninguém disse que o amor é bem. Um garoto que foi salvo de afogamento por uma linda sereia se apaixona por ela 20 anos mais tarde, quando se reencontram. Antes que possam decidir se viverão em terra firme ou nas profundezas do oceano, o casal é interrompido por um cientista malvado. Linda. Misteriosa. Mas como é boa! Quem é você? De onde você veio? Oi. Cuidado. Não, não, não. Por favor, por favor, meu amor, assim você vai me mandar para um hospital. Splash, uma sereia em minha vida. E o inscrito Célio Filho Azevedo nos lembrou de uma animação que desenha o pessoal gigante de ferro de 1999. A história se passa em 1957, quando um robô alienígena gigante aterriza numa pequena cidade em Rockwell. Um garoto de 9 anos, pessoal que estava explorando a área ali, a mata, brincando, encontra o robô e os dois se tornam amigos. Só que um agente do governo completamente obcecado quer destruir o robô. Um filme para rever com a família inteira. Jamais devemos esquecer gigante de ferro. Cinema em casa. Semana da criança. Tem alguma coisa no céu. Não é um pássaro, nem um avião. E onde ele veio? No fundo, ele só quer ser humano. Puxa, o meu próprio robô gigante. Mas pode se tornar um novo herói. Pela primeira vez na televisão. Você é boa! O gigante de ferro. Amanhã, duas da tarde, no cinema em casa. Semana da criança. E indo de robô para robô, o inscrito jogando todos os jogos nos lembrou do filme Um Robô em Curto Circuito. Esse robôzinho aqui marcou os anos 80. Pessoal, não pode ser esquecido. A sobrancelinha dele, que ela toda hora mexendo. Era bem bonitinho esse robô aqui. Se você olhar bem agora, eu vou mostrar totalmente grátis meu novo controle remoto com multifrequência. Em trance, eu tô pirado. Eu sou um maníaco. Ele tem um parafuso a menos. Nós estávamos trabalhando nele um dia e, de repente, ele foi testido por um relâmpago. E daí por diante, ele é quase humano. Está solta na cidade. Se envolvendo nas maiores aventuras. Abra essa caixa. Abrir buraco num cofre de banco não é crime. Um robô em Curto Circuito. Nesta segunda, em Tela Quente. Hoje se fala em muitos filmes de super-herói Marvel DC. Mas em 94 saiu um que dois inscritos aqui fizeram sua parte e não deixaram esse filme ser esquecido. O inscrito Kelson Capestrano e o inscrito Raph Felix nos lembraram do filme O Sombra, de 1994. Sexta, depois de amanhã, na tela de sucessos. Ninguém percebe quando ele se aproxima. Que diabo foi isso? Quem está aí? O Sombra. Em cada campo obscuro, ele está presente. Estou aqui. Dos quadrinhos para as telas. A saga de Star Wars marcou uma geração inteira. Mas tem um filme que faz parte do seu universo que estava sendo esquecido aqui, pessoal. Caravana da Coragem e os inscritos Wesley Rezende fez questão de lembrar. Junto com o Wagner Guimarães da Silva e o inscrito Matias. Bora relembrar Caravana da Coragem. Hoje, as adoráveis criaturas do mundo mágico e feliz. Os Ewoks. Eles estão sempre alegres e unidos. Eu acho que eles querem ser amigos da gente. E podem ajudar duas crianças perdidas a encontrarem seus pais. Onde é que eles estão? Decide que vão escutar eles que eles vão morrer. Caravana da Coragem. Uma aventura numa terra encantada. Festival de Verão. Hoje, depois de... O inscrito JM nos lembrou do filme O Último Guerreiro das Estrelas. Nossa, esse aqui nem eu estava lembrando mais. Pessoal, a história de Alex Rogan. Um cara que jogava videogame. Pessoal, o joguinho favorito dele é Starfighter, de aviãozinho. E ele faz a pontuação máxima. Ele conhece o criador do jogo. Que conta pra ele que ele só foi feito aquele jogo lá pra recrutar um cara que fosse bom. Pra poder combater uma guerra espacial de verdade, mano. Ele era apenas um jovem ligado em jogos eletrônicos. Você vai batendo. É. Agora, está a milhares de quilômetros de casa. Eu acho que está vendo um grande milhão. Lutando contra os mais perigosos vilões espaciais. Como é que isso aconteceu? Numa aventura eletrizante. O Último Guerreiro das Estrelas. Nesta segunda. Tela Quente. Oferecimento 100 e 10 polegadas. O TV de colo. E o inscrito Rubens Júnior nos lembrou da comédia romântica quase igual aos outros. A linda Terry perde a chance de um estágio de verão. E convencida de que foi vítima de machismo, decide representar sua matéria disfarçada de garoto em outra escola. Onde arruma uma admiradora secreta e se apaixona por um amigo. E vale ressaltar que o Johnny Lawrence de Karate Kid Cobra Kai está no elenco. E agora é a vez da Leila Santos lembrar de outra comédia romântica. A Garota de Rosa Choque. Andy é uma jovem de classe baixa na escola. Quando um dos estudantes mais ricos e populares da escola o convida para sair, ela não acredita. Os dois iniciam um romance reprovado até por seus melhores amigos. Enfrentam as barreiras de um relacionamento marcado pelas diferenças sociais. Um filme que marcou os anos 80 e nunca mais passou na TV. Pessoal, a nova geração nem sabe que existe. Mas vamos mostrar e relembrar aqui no canal. Andy tem 18 anos. Escuta, você nunca pensou em sair com alguém que tivesse muita grana? Vive no lado pobre da cidade. Comprou suas roupas numa loja perante, meu Deus. E está descobrindo o amor com o cara mais rico da escola. Já acontece com o meu Maranello, e daí? Você vai ver só, ele vai usar você e jogar fora depois. A Garota de Rosa Choque. Um filme inédito neste sábado em Super Cine. E para finalizar, eu também quero participar, pessoal. E eu relembro aqui o Crocodilo Dante de 1986. Uma repórter americana viaja até a Austrália para entrevistar o lendário caçador de crocodilos, Mike Dante. Ela fica tão impressionada com o australiano, que pede a ele para voltar com ela para Nova York. Na Cidade Grande, Dante lida com as maravilhas urbanas e com as pessoas interessantes que encontra pelo caminho. Vamos bater nostalgia, bora relembrar Tela Quente. Crocodilo Dante, na volta de Tela Quente. Excepcionalmente quarta, dia 28, em virtude da transmissão do Oscar. Ele veio de muito longe, de um lugar onde os homens têm que ser durões. Cai fora, chifrudo! Sempre soube encarar todo tipo de fera. É o tipo Tarzan. Luta com crocodilos, come cobras. Até enfrentar a selva da Cidade Grande. É que ele está armado. Eu estou armado. Crocodilo Dante, as aventuras de um caixir australiano em Nova York. Um grande sucesso do cinema. Aprendo a temporada 90 de Tela Quente. Quarta, dia 28, 9 e meia da noite. Oferecimento Sembidoshiba. Soluções melhores em telas maiores ou menores. Nossa geração jamais vai esquecer O Grande Dragão Branco, de Jean-Claude Van Damme. Ou Kickboxer, O Desafio do Dragão. Mais um escrito, Antônio Roberto, nos lembrou do filme Retroceder-se Nunca, Render-se Jamais, de 86. Começo de carreira, o Van Damme ainda era um vilão, pessoal. Personagem do mal aqui. Onde um jovem estudante de Karatê aprende artes marciais com o espírito de Bruce Lee. Com isso, ele pretende derrotar a máfia soviética de Seato, comandada pelo terrível Ivan. Era aquele filme que fazia a gente querer prender a lutar, mano. E como a maioria dos filmes dos anos 80, tinha uma trilha sonora muito boa. Os inscritos Valmir e Jean Santos nos lembraram do filme Um Dia de Fura, de 93. Um policial tenta deter as atitudes violentas de William Foster, um homem de meia idade estressado que está desempregado em um processo de divórcio. Frustrado com o trânsito, o homem fica enfurecido quando seu carro quebra em um engarrafamento gigante em uma das rodovias da área de Los Angeles. Filme com Michael Douglas que marcou a época nos anos 90 que infelizmente nunca mais passou na sessão da tarde ou cinema em casa. A Globo, bola o que rola. Um dia de fúria. Vivendo a neurose de uma grande cidade. Ele chegou ao limite e explodiu. Deixando um rastro de violência e destruição. Se todos ficarem fora do meu caminho, ninguém vai se fingir. Um Dia de Fúria. Filme inédito com Michael Douglas e Robert Duvall. Nesta segunda, em Tela Quente. Globo e você. Tudo a ver. O inscrito Marcelo Jung nos lembrou do filme Gilbert Grape, o aprendiz de sonhadores. Aliás, muita gente nem sabe que existe esse filme com Johnny Depp e Leonardo DiCaprio, de 93. Desde a morte do pai, Gilbert Grape é responsável pelo sustento da família e pelo irmão caçula, já que sua mãe sofre de obesidade mórbida e de depressão. Mas Grape conhece uma jovem que ele mostra a possibilidade de uma nova vida. Um filme drama romance muito bom, mostrando que o Leonardo DiCaprio já era um excelente ator desde moleque. Hoje, em Intercine, um jovem que dedicava todo o seu tempo para a família, encontrando numa paixão um novo sentido para a sua vida. Johnny Depp é Gilbert Grape, aprendiz de sonhador, com Leonardo DiCaprio e Juliette Lewis. Hoje, depois de você decide, em Intercine. O inscrito Moacir Fukuma nos lembrou do filme Cristine, o carro assassino, meu pai do céu. Cinema em Casa Ele conheceu Cristine Você é só sucata, cara. Apaixonado, fez tudo por sua máquina. Um relacionamento doentinho. Ninguém nunca vai se meter entre eu e Cristine. Pois o que tinha nas mãos era um instrumento do mal. Você não sabe nem a metade do que pensa que sabe. Cristine, o carro assassino. Amanhã, 2h15 da tarde, no Cinema em Casa. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão. E o inscrito Yad Kure nos lembrou do filme Jamaica Abaixo de Zero. Que filme legal, pessoal. Não podemos deixar esse filme morrer. Mostra para o filho e para o Neto. Vamos relembrar esse filme aqui. Jamaica Abaixo de Zero. Essa equipe está numa fria. E quem são vocês? A equipe jamaicana de Trenó, senhor. E vai aprontar as maiores confusões. Esquentando as olimpíadas de inverno. É hora de correr! Jamaica Abaixo de Zero com John Candy. Nesta terça, na Sessão da Tarde. E a escrita Mariene Maria nos lembrou da comédia A Família Busca Pé. As aventuras de uma família de caipiras. Aprontando as maiores confusões em Beverly Hills. Ah, essa é curtinha, filho. Aqui que eu tenho pra você. A Família Busca Pé. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento Sharp. Videocassete Seis Cabeças Estéreo Sharp. Com exclusiva tecla Replay. E o inscrito João Paulo Barbosa nos lembrou do filme Olha Quem Está Falando. Pessoal, esse filme aqui a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Sabe o que os bebês pensam quando vêm ao mundo? Para conseguirem o que querem, aprendem rápido. Eu tenho mais do que chorar muito. Tem gente que até procura entender. E ela pirou. Mas eles já estão em outra. É o boi. John Travolta, Kirstie Alley. Olha Quem Está Falando. Neste domingo, uma da tarde, na sessão premiada. Inscrito Sidney nos lembrou de um filme aqui que eu fiz questão de apagar da minha memória. Pessoal, trauma de infância. Meu pai do céu. A mão que balança o berço. É a história de uma mulher que se passa de babá na casa da família Bardell. E ela quer matar, pessoal, a patroa dela, seduzir o marido da mulher, fazer um estrago tremendo lá na casa. Meu Deus do céu. É um filme de suspense psicológico que, bem lembrado aqui, pessoal, baita de um filme de 92. O inscrito Júnior Vieira de Andrade nos lembrou do filme Uma Noite de Aventuras com Elizabeth Sui, pessoal, a Ali de Karate Kid. Uma jovem babá, três crianças da pesada. Entraram na autoestrada 6-step. Longe de casa, perdidos na noite de Chicago. O carro da minha mãe. Uma cidade perigosa, cheia de... Briga, tumulto e muita confusão numa noite de aventura. Nesta segunda, em... Arianna Argemina nos lembrou da comédia Ela é o Diabo. Nossa, depois de 15 anos de casamento, um homem se separa da mulher que o ajudou a subir na vida para viver com outra. Ela não se conforma e, cheia de ódio, decide atazanar a vida do ex-marido. Nesta terça, a sessão da tarde tá infernal. Essa mulher é um desastre a toda hora! Essa mulher foi humilhada, traída pelo marido. Eu amo você. Mas ela vai fazer coisas que até Deus duvida para se vingar do cara. Ela é o Diabo, com Meryl Streep. Nesta terça, na sessão da tarde. O inscrito Fábio fez muito bem de nos lembrar dos filmes nacionais, como o dos Trapalhões, que animaram as nossas tardes. Onde tem confusão? Essa galera tá no meio. Cuidado! Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Participação de Xuxa. Nesta terça, na sessão da tarde. Quem tem Globo, tem tudo. Os inscritos João Tiago e o Kabuto Ebert nos lembraram do filme de ficção científica, onde um homem e um alienígena do planeta Dracons são forçados a conviver num terceiro planeta, desabitado e perigoso. No início, os dois se confrontam, mas logo percebem que, para sobreviver, precisam se unir, o que resulta numa inesperada amizade. Ah, Monty, ele só está sendo teimoso. Não, eu não estou sendo teimoso. Um planeta perdido numa distante galáxia. Aqui, um homem enfrenta uma estranha criatura. Acorda, Dracons, aqui! E para finalizar, o inscrito Kalir Bastos nos lembrou do filme Os Fantasmas Se Divertem. Um casal morre, só que eles ficam presos dentro da casa onde eles moravam. Só que mudam a família, né, pra casa onde eles moravam e eles tentam assustar essa família pra eles ir embora. E nessas tentativas, eles atraem um outro espírito, pessoal, que põe todo mundo em perigo. Os próprios fantasmas e também a própria família lá. É um sufoco lascado e os fantasmas se divertem. Marcou muito, pessoal, os anos 80 e 90 na sessão da tarde. Nesta sexta, Alec Baldwin e Dina Davis vão descobrir que a vida de fantasma é uma verdadeira loucura. Nós estamos querendo assustar vocês, pra que vão embora. E pra assombrar essa família, eles precisam da ajuda de um espírito muito vivo. Você, por acaso, sabe ser horripilante? Gostaram? Os Fantasmas Se Divertem. Uma comédia de arrepiar com Wynonna Ryder e Michael Keaton. Nesta sexta, na sessão da tarde. Estamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, esse vídeo nostálgico aqui. Então, pra quem é inscrito, deixa aquele like. E quem não se inscreveu, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, porque aqui você encontra, eu avisei, o melhor dos anos 80 e 90. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!